Gente, é uma realidade o nosso país, os financiamentos imobiliários, é uma realidade. Nós temos várias formas de financiar um imóvel, provavelmente nós usamos alienação fiduciária. A tabela sim, a tabela de amortização, normalmente ou é a praça ou é a saque, tem diferenças aí diante de várias situações. Mas o que eu quero trazer para vocês? Existe sim a possibilidade de você fazer o cancelamento do negócio, através do destrato, a portabilidade do financiamento imobiliário, existe a possibilidade de fazer a conversão do financiamento imobiliário. E é possível sim, se nada disso for evidente, se você não conseguir fazer o destrato, portabilidade, conversão, existem ferramentas jurídicas para que você consiga desfazer o negócio, rescisão de contrato, prestação ou ação de descontas, perdas e danos e a própria ação revisional. Em alguns casos, casos que tem juros abusivos, taxas abusivas, é possível sim, através da ação revisional, você conseguir ganhar a ação, ter sucesso na demanda. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um ônus por parte do banco. O banco recebeu uma boa quantidade de parcela e paga de forma indelida, que tem juros abusivos ou taxas abusivas dentro dessa parcela, e esse saldo que foi formado, o banco tem que devolver. Em regra, isso é usado para abater a dívida, em alguns casos, a dívida é quitada. Então, é possível, mesmo sem grana, sem dinheiro, você fazer uma ação revisional, é possível você conseguir resolver a vida do seu cliente, no sentido de gerar uma quitação em virtude de uma ação revisional de juros abusivos. Isso é possível, isso existe, é uma realidade sim, é uma forma de quitar o financiamento imobiliário de forma mais rápida, sendo uma situação financeira que você não tenha caixa, mesmo sendo pobre, a gente brinca com esse assunto, mesmo sem dinheiro, dá para fazer sim e você consegue, muitas vezes, regularizar o imóvel dessa forma. Então, é uma possibilidade que você também tem que analisar.